Gente, o que eu vou usar? Ela vai vestir esse vestidinho rosa Ela ainda não vestiu, acho que vai ficar bem fofinha nela A toquinha O sapatinho branco A escovinha dela, né? E as minhas, tudo rosa Ih, vai ficar muito fofinho É, vai, eu vou te vestir Pronto Agora eu vou pentear o cabelinho dela Pentear aqui Gente, olha minha mãe Gente, agora eu vou amarrar o sapatinho dela E eu já coloquei aqui a toquinha dela Olha, Amara, Amara Olha Mamãe, olha aqui, mamãe Amar Tu é linda Bom, gente, já arrumei ela Olha como é que ela tá Agora, gente, já vai pra lá Bom, gente É, eu voltei aqui, né? E agora ela vai tomar vacina Já vou chamar a doutora Oi, princesa, tudo bem? Tudo Como é seu novo? Luiz Quantos aninhos você tem? Oito meses Ah, tá Eu vou te dar a vacina da gripe, tá? Não vai doer nada Deixa eu pegar aqui Olha, eu vou pegar aqui Essa vacina da gripe, olha Vai doer, doutor Não vai, não Olha Daqui a vacininha É, só um pouquinho A fitinha pra amarrar E pra ele passar o seu puff Eu vou primeiramente amarrar aqui Seu puff Prontinho Agora Eu vou passar Só o algodãozinho Ai, tá peitado Ai, gente, ele tá doendo Calma, tem que apertar Pra eu poder Dar a vacina Não chora, não chora Agora eu vou dar a vacininha Agora eu vou dar a vacininha E você, bem pequeno Ai, não Não, doutora vai doer Não vai Vamos lá Se você não chorar Não vai doer não Calma, calma Repassou, repassou Pronto Oi, baixou Gente, sem querer Saiu do vídeo Então, essa aqui já é a parte 2 Bom, agora ela vai tomar banho E daí eu vou colocar o vestidinho rosa dela Ô, mamãe, não tá gelada? Não, filha Ô, gente, só pra vocês terem dúvida Já passou É, já passou É, já passou Ela não tá mais doente Ela não tá mais com febre Gripada E nem com tosse Então, é, mesmo assim Ela vai tomar a vacina, né? Dá gelada Não tá, filha Oi Ah, tá tão quentinha Ô, mamãe Eu quero mais brinquedo Eu vou pegar Oi, tudo bem? Como é seu nome? Oi, o meu nome é Cristal Meu nome é linguado Bora brincar? Bora Uh, eu gosto muito de nadar Uh, eu também É muito legal Olha o meu barulhinho Ups Ô, mamãe Ô, mamãe Eu vou esconder o linguado E aquele sol E eu quero que você procure Tá bom, preciso Pode esconder Não, 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 não Precure, procure Deixa eu fazer isso daqui Achei, achei, achei Achei a Cristal Ah Enguada Ah, mamãe não vale Mas, filha Ah, gente Não pode se atrasar Bora Não pode ir a mora No banho hoje Deixa eu lavar sua cabecinha Melhar tudinho Prontinho Tá, mamãe Agora lhe bola Bora Qual é a roupinha que eu vou? Você vai com aquele vestido em rosa Que você ainda não usou Epa